A gente conversou com o MZ aqui sobre isso também, de como a galera reage, como a galera comenta. Falamos também sobre o começo da 1kg. Queria saber de você também, cara. Como é que foi assim, quando a parada bombou, estourou? Como que foi, cara? Como que você se sentiu? Como que sua vida mudou? Como que você enxergou? Porque quando você, vamos dizer, quando o trabalho estoura, independente do trabalho, ainda mais a gente trabalha com artes, cara, a gente começa a lidar com o público, com fama, com dinheiro. Ou a gente se perde ou a gente começa a ver o mundo de outro jeito. Tipo assim, a gente começa, você vai viajar pra caramba, você fala, porra, como é bom, como era bom aquele tempo que eu tinha tempo pra sentar com meu pai, com minha mãe, com minha mulher e conversar. E você começa a dar valor pra coisas que, porra, você já conseguiu o que você queria e agora você dá valor. Ser humano só quer o que não tem, né? Então a linha do Dom Helica, ele fala disso, que é, eu até esqueci a música agora, mas que ele fala, de volta, ele fala assim, de volta ao motivo, não. De volta ao motivo do motivo. O que que eu acho que ele quer dizer com isso, que é tipo assim, a gente faz uma correria pra ter dinheiro, pra ter realizado os bagulhos. No momento que tu consegue, mano, você vai ter que buscar outra coisa e muitas das vezes é o que, tipo, é a paz, a felicidade que tu achou que o dinheiro, a fome ia te dar, tá ligado? Então, tipo, pra mim no começo foi muito doido, mano, porque, tipo, por mais que eu visse, óbvio, tem número, tá ligado? Hoje em dia tu mede por número, os números estavam dando certo, começou a sair show e tal, mas, tipo, pra mim ainda não tinha se concretizado, tá ligado? Já tinha visto outras pessoas do rap fazerem sucesso, tá ligado? Então, tipo, ah, a gente pode ter acertado ali, ter estourado. Só que aí começou a viver uns bagulho de, tipo, ah, aglomeração de fã absurda, tá ligado? Bagulho de a gente fazia uma sessão de autógrafo e, tipo, dar 1.200 pessoas no shopping. É muita gente. Aí esses bagulhos começaram a meio que me virar a chave um pouco, que eu fiquei, tipo, mano, isso não é normal, tá ligado, mano? O que que tá acontecendo? É, mano, e aí eu tive a certeza que não era normal em, acho que foi Planeta Brasil e Planeta Atlântica, que foi uma semana, esses dois shows, eu falei, realmente, a gente, tipo assim, tudo que a gente queria, a gente já passou desse estádio faz muito tempo, tá ligado? Todo mundo ali começou pra, tipo assim, se juntou pra fazer rap porque queria viver daquilo, queria fazer show, queria ser conhecido. Mano, em um ano e meio tava neguinho fazendo show no mesmo palco que o Rapa, que, tá ligado? Que o ponto, que todo mundo, tipo... Pode crer, pode crer. É, o bagulho foi um bagulho que, tipo, demorou um pouquinho pra cair a ficha. E aí vem esse bagulho, vem o deslumbramento, né? Vem um pouco do... Você acha que você passou por isso um pouco, assim? Com certeza, mano. Eu ia falar isso quando tu falou, que tipo, ou se perde ou vê o mundo de outra forma. Tem muita inveja de quem não teve que se perder pra enxergar o mundo de uma nova forma, tá ligado? Eu também passei por isso. É, mas é uma forma também de aprendizado. Aprendizado, não. Agradeço muito que, porra, aconteceu comigo no vão, tá ligado? Você tem quantos anos? 23. Caramba, você estourou com 19. É, tipo isso. Tá pegado aí. Então... Pô, como é que... Tipo assim, hoje em dia eu penso assim, não tinha nem como cobrar maturidade de ser humano em 19 anos, tá ligado? Cara, foi isso que faltou pra nós, assim, tipo, muito no começo. Alguém mais velho, com experiência pra chegar e falar, ó, mano... Só que aí quando... É, eu falo isso porque, pô, o rap, por exemplo, todos os... Eu acredito, né? Todos os gêneros, exceções, tipo, até o sertanejo e tal, o rap é um dos mais fortes no digital. Isso é porque a gente, tipo, é muito público jovem, mano. A gente que tá entendendo a internet, tá entendendo que, tipo, a informação chega, tá ligado? Então, tipo, pra galera que é mais da velha guarda, que tava trabalhando, já vendendo disco, quando não tinha internet, quando não tinha nada, essa transição vai acontecer acho que nos próximos cinco anos, muito bruto. Eu vejo muito hoje o pagode crescendo demais no digital, tá ligado? Então, tipo assim, acho que vai ser um movimento, tá ligado? E, tipo, queria, né, tipo, espero eu, tá ligado? Que acho que seria o mundo ideal onde, tipo, gêneros como o rap, o funk, que são mais novos, tá ligado? Do que os outros gêneros que já tem uma história de cento e poucos anos, já tem muita gente que vive disso. Conseguissem aprender também, tá ligado? Tipo, e assim como a gente, querendo ou não, a gente, como eu digo, a nova geração, assim, mas tá ensinando também pra galera como se, tipo, como se trabalha um pouco do digital, tá ligado? Só que, pô, o mercado de show de rap é isso daqui. O mercado de show de pagode é essa saga inteira. Exatamente. Assim como, tipo, a gente tem uma diferencinha de ser maior no digital muito pequena, então, tipo, a gente tem muito o que aprender, porque eu considero muito o rap como, tipo, um gênero infantil, não por ser infantil, mas por ser, tipo, algo em desenvolvimento ainda, tá ligado? Tipo, o Racionais foi o primeiro grupo a ser, tipo, bizarro, tipo, nacionalmente, ter uma repercussão e um impacto em gerações, tá ligado? Pega aí do samba, do pagode, do reggae, pô, esse bagulho vem de muito tempo, tá ligado, mano? Tem muito tempo que existe esse mercado.